Cuidado, essas músicas, desperta a vontade de beber, machuca my love Quero te falar uma história, amigo, o que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher, que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado, em casa trancado, me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com todo jeitinho, e ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore, lá no cabaré Não volte mais cedo, estou te esperando, gostoso é viver te amando Oh linda, não demore, lá no cabaré Com volte mais cedo, estou te esperando, gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Eu vivo sofrendo por esta ilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Você é meu remédio para curar a minha paixão Telefone para contato 71-999-39-6049 Ou 71-987-47-6845 VME Produções Confesso que estou apaixonado Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo por esta ilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Música 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 Opa, bacana demais Vamos comer um frango assado aqui, estamos juntos Esse é o Val Moreno, o melhor do Brega Estamos juntos, o Brega e a Seresta 2022 Manda um abraço aí para nossos amigos bregueiros Davi do Brega Também nossos amigos Rony de Souza Melhor Seresta e Brega de raiz Canal Nostáldico Júnior Com seu filho Luiz Cristóvão Daluan Ferreira Divulgações Edson Paixão Sofia Bia Toda essa turma bacana aí Fábio Silva Divulgações Manda um abraço aqui para Maria Fátima Correia Que está todo dia Nas nossas lives Às 19h Que o Val Moreno está concorrendo Hoje é só 15 minutos no bus Mas na carreta Vai ser uma hora É o CD completo, tá? E lá está a Maria Fátima Correia Todo dia às 19h Tem a Joselita Tem a Rosas Tem as Rosas Também tem As Fátimas Tem o João O José Os Geraldo Os Antônio Os Amaral E também muitos outros aí Todas as Gildas É tanta gente É tantas mulheres Bacana E mandando abraços Para todo mundo E estamos aguardando 15 minutinhos hoje aqui Vamos para Guarulhos Estamos aqui em Jundiaí E vamos em São Paulo E vamos para Carreta Na live E eu vou deixar um novo canal Da Carreta Para quem não está ligado ainda Esse canal agora é só busão Deu probleminha nas lives Então nós estamos na live Com outro canal Vou deixar aí na parte de baixo Onde está escrito mostrar mais Primeiro link aí Clique que você vai parar Lá no nosso canal De live Às 19 horas Com aquele chat love Bacana Que você já conhece Vamos lá O que a Dauziza aprontou comigo Foi só pensando em derrotar Esta é a Dauziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar meu dinheiro Só pra depois Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vou deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Eu tenho carbo Eu tenho carbo Tenho tudo E até mulher E ela vive só sofrendo Perambulando Perambulando Eu tenho carbo 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 O que a Dauziza fez Eu tenho carbo Eu tenho carbo Gaçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de rasos de amor Gaçom No bar Ou no mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei, estou enchendo o saco Mas todo bebom fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que meu grande amor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, deixou em pedaços Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de rasos de amor Garçom, no bar ou no mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei, estou enchendo o saco Mas todo bebom fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Eita, Val Moreno Grande, grande Grande música, garçom Grande Reginaldo Rossi Saudades Reginaldo Rossi, né E vamos ficando por aqui, pessoal Hoje é 15 minutos em Guarulhos E mais estamos aguardando aí Que nós vamos pra live Na live, já sabe Uma hora lá Direto com o Bregão Com aquela turma toda Muita gente Muitos amigos no Chat Love Todo dia, 19h Vamos compartilhar aí Atingiu 3 mil visualizações Em 10 dias Nós vamos pra carreta Tá bom? Um abraço a todos aí Eu vou deixar o link aí Das carreta, tá? Da nossa live da noite aí Das 19h É em outro canal, tá? Esse canal é só pro Bulls A carreta live é no outro Mostrando aí embaixo Mostrar mais Clica aí Que você já cai lá Carlão Costa Carreta Top Show Valeu, fui